O Baile com Galinhada O Baile com Galinhada é bom demais, é bom demais, é bom demais O Baile com Galinhada é bom demais, é bicho bom Se não tiver galinhada, eu tô fora do bailão Mulherada na cozinha, tira a pena da galinha e bota pra cozinhar Tomo uma geladinha e aquela caipirinha, só assim pra relaxar Sanfoneiro tá chegando, a cerveja tá trincando, o baile vai começar Vai ter sorte e vaneira, galinhada de primeira até o dia clarear Vai ter sorte e vaneira, galinhada de primeira até o dia clarear Eu quero o peito, eu quero a asa, quero o pescoço, o pé e a carcaça Eu quero a coxa e a sabiqueira, galinha boa a gente come a noite inteira Baile com Galinhada é bom demais, é bom demais, é bom demais Baile com Galinhada é bom demais, é bicho bom No terreiro é só festança, o povo entra na dança, faz poeira levantar Agarro uma gostosona e vou pra debaixo da mão e deixo o pau quebrar Ninguém mais dança direito, mamado daquele jeito, eu não quero mais parar Galinhada e bailão, alegria do povão, vamos comer e dançar Galinhada e bailão, alegria do povão, vamos comer e dançar Eu quero o peito, eu quero a asa, quero o pescoço, o pé e a carcaça Eu quero a coxa e a sabiqueira, galinha boa a gente come a noite inteira Baile com Galinhada é bom demais, é bom demais, é bom demais, é bicho bom Se não tiver galinhada, eu tô fora do bailão Se não tiver galinhada, eu tô fora do bailão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí